Notícia urgente! Veja o que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora na alvorada. Salve, patriotas! Ará Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo importante sobre o presidente Bolsonaro e se vocês gostarem, deixe um like e compartilhe. Agora vamos para as informações. O presidente Jair Bolsonaro recebeu algumas crianças que estavam com os pais na porta do Palácio da Alvorada. Valentina aproveitou a oportunidade e orou com Bolsonaro. Veja o vídeo. Que o tio Bolsonaro consiga salvar nosso Brasil e salve nossa pátria também. E que o papai do céu cuide dele e da Michele Bolsonaro. E que cuide da casa dele também. Viva a casa dele com o seu sonho de Jesus. E eu quero nosso Brasil bom. Eu falo várias vezes, mas nosso Brasil tem que ser bom. E abençoe toda a família dele, toda a pátria também, todo o Brasil, todo o mundo. E que ensare nosso manto também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois é, galera. Isso a mídia não mostra. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota essa criança e o presidente Bolsonaro merecem de 0 a 10? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve pra vocês e até a próxima.